Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beluço Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, meus amigos. Sim, pois nós temos que comentar aqui sobre o novo filme de Mortal Kombat e um grande erro aí que eles não podem cometer com esse filme, pois em 2021 nós tivemos aí um ano bem conturbado para a franquia Mortal Kombat, para nós fãs e tudo mais, com o cancelamento do MK11, nós tivemos aí dois filmes, sim, dois no ano passado também que causaram decepções e é sobre isso que nós vamos comentar aqui e trazer esses pontos aqui para vocês com relação a uma obra específica que eles têm que pegar como exemplo para não errar no próximo filme. Então se você já está curioso, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, o que está rolando e o porquê que eu estou trazendo esse assunto aqui nesse vídeo de hoje para vocês. Temos aí a confirmação oficial do filme de Mortal Kombat, já trouxemos aqui no canal várias notícias acerca disso inclusive e tal, e a gente já discutiu algumas vezes também alguns pontos ali que eles não podem fazer de errado para que esse filme não saia uma outra decepção tal qual foi o Mortal Kombat 2021. Só que no ano passado, cara, em 2021, não sei se vocês se lembram, nós tivemos aí um outro filme que também gerou uma grande decepção entre os fãs de Mortal Kombat, que foi Mortal Kombat Battle of the Realms, que é esse filme que está passando aí na tela agora para vocês. E assim, cara, eu acho que a Warner tem muito o que aprender com esse filme sobre o que não fazer para que o próximo filme live action, porque esse aqui foi uma animação, não acabe sendo mais uma decepção. A gente sabe muito bem aí que o próximo filme de Mortal Kombat vai abordar o torneio de artes marciais, que foi um ponto que muita gente não gostou no Mortal Kombat 2021, porque é a proposta chave da franquia, entendeu? Desde o primeiro jogo clássico ali e tal, sempre teve esse torneio. Eles tiveram uma ideia aí de antecipar este acontecimento, poder dar um background para os personagens ali, apresentar melhor a lore, tudo que envolve o Mortal Kombat, o torneio no caso e tal, para já deixar no próximo filme o terreno preparadinho ali para a gente, só que acabou não funcionando tão bem, porque eles fizeram mudanças ali e não aproveitaram tão bem quanto eles deveriam essa história, alguns personagens ficaram esquisitos, como o próprio Liu Kang ali, a gente achou um tanto estranho a participação dele, Koliang não precisava do personagem, beleza, nós já tivemos esse panorama aí. E eles têm a chance, cara, eu acredito, de com o Mortal Kombat 2, esse novo filme, dar uma melhorada na parada, entendeu? E aí nós temos aqui o Battle of the Realms como um grande exemplo, que é um filme, sim, que gerou muita expectativa para nós, pois o Scorpion's Revenge, ele foi muito foda. Eu não sei vocês aí, mas, gente, na análise que nós fizemos no canal na época do Scorpion's Revenge, a gente gostou muito do filme, cara. Então a expectativa para esse filme aqui, o Battle of the Realms, era gigantesca, sabe? O que eles poderiam trazer aí para nós com relação a essa continuação, que abordaria o torneio final aí para poder decidir o destino de todos os mundos e tudo mais. Só que, mais uma vez, em outro filme, só que nesse caso de animação, a Warner pecou demais. Por que, cara, que eu estou falando isso? O mais grave erro, para mim, no Mortal Kombat Battle of the Realms, que é essa animação, é eles terem juntado muitas coisas, muitas histórias, vários arcos em apenas um filme, entendeu? Porque nós temos ali, basicamente, o encontro dos mocinhos com os antagonistas no início, para poder combinar ali o que seria o Final Mortal Kombat. Em paralelo, nós temos ali uma história relacionada ao Shinnok acontecendo com as Kamidogos e tudo mais. O Scorpion está envolvido nesse meio aí também, ele faz parte dessa história. A gente tem ali um pequeno plot também abordado dos Lin Kueis. A gente vê um pouquinho da iniciativa cibernética, porque aparece Cyrex, Sector, Smoke e tudo mais. E eles se envolvem com o Shinnok no fim das contas. Só que, assim, o maior problema é, o filme, ele não é muito grande. Ele é pouco mais de uma hora apenas. E eles pegaram vários arcos distintos e enfiaram, mano, nesse filme aí. De uma forma que ficou tudo muito rápido. As coisas não acontecem no tempo que deveriam acontecer. É muito acelerado. E várias lutas do torneio, que eu acho que deveria ter sido o foco principal da parada aí, ficaram muito curtas, não deu pra gente poder aproveitar nada. Vários trechos das lutas ali, delas completas no caso, já estavam no trailer do Battle of the Realms. Então, assim, esse é um ponto que a gente criticou pra caramba na nossa análise do Battle of the Realms que a gente fez aqui no canal, caso você não tenha visto, vai ter o link aí pra vocês conferirem lá depois. E aí, cara, isso levanta sim uma preocupação, se a gente parar pra poder pensar, com relação aí à forma como eles estão conduzindo esses filmes. Eu acredito que com um novo escritor aí agora e tal, eles devem tentar colocar as coisas nos eixos, ainda mais que o Mortal Kombat 2021 trouxe retorno pra eles, principalmente no HBO Max, entendeu? Então eu acho que eles não devem deixar essa peteca cair. Eles devem aproveitar esse momento e não tem espaço pra erro, porque o 2021 já decepcionou pra caramba. E aí, é nesse ponto que eu queria chegar do grande erro que eles não podem cometer, que é pegar várias histórias ali e enfiar no meio desse filme também. Eles já fizeram a introdução de alguns personagens no MK 2021, um tanto quanto porca ali pra alguns, faltou um pouco mais de profundidade, algumas coisas ficaram um tanto estranhas, mas beleza, mano. Eles pelo menos definiram o background ali de algumas coisas pra poder chegar no próximo filme e só aproveitar os acontecimentos ali do torneio e tal. Eu só espero que os outros personagens que eles vão ter que desenvolver no segundo filme, pelo menos um pouco, né, tipo Johnny Cage e tudo, e também a parte do torneio não fica um treco corrido e principalmente que eles não juntem um monte de coisa na outra. Por exemplo, nós não temos apenas um torneio nos jogos clássicos, entendeu? A gente tem mais de um torneio acontecendo. Então, tomara que eles não inventem de juntar mais de um torneio em apenas um filme ali pra poder dar uma resolução pra aquilo e eles irem mais além, vamos dizer assim, ou até dar um salto maior na história com relação ao que a gente tem nos clássicos ali, que é o MK 1, 2, 3, 4 e assim vai. Eu torço demais pra que eles fiquem com os pés no chão ali e abordem somente o primeiro torneio de Mortal Kombat que a gente tem, com um final aí, sei lá como é que eles vão fazer essa parada. Teve muita gente comentando, inclusive, sobre esse novo filme, que o primeiro torneio poderia não terminar ali. Eu acho isso bobagem. Eu acredito que eles precisam terminar, sim, nesse filme. Eu acho que tem espaço pra isso, ainda mais agora que eles tiveram bastante retorno com 2021. Mesmo que a crítica não tenha sido tão boa assim, eles vão injetar mais grana e o filme pode ser um pouco maior pra eles conseguirem definir esse primeiro torneio já nesse segundo filme. E aí, cara, num terceiro filme eles abordam um outro torneio, de alguma outra maneira e tudo, eles têm liberdade criativa pra poder mudar certas coisas, mas acho que um ponto principal aí que eles não podem alterar ou eles não podem modificar, assim, de uma forma que fique corrida, é justamente essa parada do torneio e juntar muitas histórias paralelas com o torneio também, como o Mortal Kombat Battle of the Realms fez. E o track ficou corrido pra caramba, muita luta que a gente queria aproveitar, a gente não aproveitou e muitos personagens ali ficaram mal explorados, infelizmente. Além de alguns que estavam bufados no primeiro filme e foram nerfados nesse segundo e tal. A gente comentou muita coisa disso na nossa análise do Battle of the Realms, porque o que eu tô falando, pra quem não tá entendendo tanta coisa que eu tô falando aqui com relação à animação do ano passado, né, vocês podem conferir aí na nossa análise que vai tá aqui no link pra vocês também. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Esse aqui é um ponto que eu queria levantar com vocês, que eu tava matutando e tudo mais. Eu pensei, caramba, realmente pensando, assim, no panorama de conteúdos que nós tivemos de Mortal Kombat 2021, que foi o cancelamento da MK11 e tal. E estes dois filmes, a gente já tinha trago aqui pra vocês em vídeo alguns pontos que eles não podem errar, como eles fizeram no 2021, mas a gente não tinha mencionado também uma outra lição que eles podem aprender com relação ao Battle of the Realms e por isso que eu quis trazer aqui pra vocês, meus amigos. Então, o que vocês pensam a respeito disso, cara? Vocês concordam comigo aí? Vocês concordam que essa parada do Battle of the Realms, a forma como eles conduziram essa história, que foi o Final Mortal Kombat e tudo mais, e terem colocado outros arcos no meio, como o do próprio Shinnok, eles não podem cometer esse tipo de erro no filme de Mortal Kombat, no próximo filme, entendeu? Não é exatamente igual a animação, onde eles ligaram o Shinnok ali no meio do torneio e tal, mas, cara, sei lá, eles pegam ali o torneio e acabam enfiando a história de um outro personagem que eles estão querendo desenvolver no meio dessa parada, pro negócio ficar muito corrido e tal. Não, mano, foca no torneio, sabe? Dá uma introdução bacana ali que a gente precisa para os próximos personagens que irão aparecer. Não precisa de muito e foca na bagaça do torneio, que o negócio acha que vai ficar bacana nesse sentido, entendeu? Deixem aqui embaixo suas opiniões a respeito disso, pessoal. Eu vou adorar ver cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho